Música Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal representou o início de um novo Brasil depois de 20 anos de ditadura militar. Entre os avanços da Constituição, chamada de cidadã, estão o direito de greve, a diminuição da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, entre outros direitos. Para falar sobre as conquistas da Constituição Federal que completa 25 anos de vigência, vamos conversar com o advogado e professor Rui Samuel Espíndola, que também é presidente da Comissão dos Comemorativos da OAB Nacional para os 25 anos da Constituição. Muito bem, advogado Rui Samuel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Num momento muito especial para o país, porque 25 anos é bastante expressivo quando se fala de comemoração de um texto tão importante como a Constituição Federal de 1988. Então, eu começo perguntando, e até queria destacar que já que o nosso público não é composto apenas por operadores do direito, que o senhor nos explicasse aí, para começo de conversa, os conceitos de Constituição, de democracia e também princípios constitucionais. Perfeito. Eu, antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre tema tão relevante para o público em geral do Brasil. Bem, a Constituição, nós podemos definir a Constituição como o documento, a lei mais importante do país. E por que seria a mais importante? Porque ela organiza os poderes públicos constituídos, ou seja, separa o judiciário, o legislativo e o executivo e organiza a federação entre municípios, estados e União Federal. E estabelece as competências, as prerrogativas, o que cada um desses poderes e entes federados pode fazer e deve fazer em prol da consecução do interesse público. E também, além disso, talvez o mais importante da Constituição é que estabelece ela os principais direitos fundamentais que a Constituinte elegeu como os principais direitos que dotam cada cidadão em particular, grupos sociais, associações comunitárias, enfim, sujeitos coletivos de direito. Então, esse é um papel fundamental. Então, a Constituição define-se como uma carta que estabelece direitos fundamentais que todos os poderes devem respeitar e estabelece a limitação dos poderes. Esse é um ponto que deve ser bem fixado pelo público em geral. E democracia? E democracia. A democracia, em termos... Não devemos tomar o conceito clássico de democracia como democracia é o governo do povo. Não é só isso. Uma democracia constitucional hoje é um pouco mais complexa. Não é só a vontade majoritária, ou seja, a vontade da maioria da população que nas urnas vota ou expressa-se nas ruas às suas manifestações. A democracia constitucional contemporânea, como é o caso da brasileira expressa na Constituição vigente, é uma democracia que é, sim, contemplar a vontade da maioria. Mas existem pontos na Constituição que limitam a própria atuação da vontade da maioria. que é exemplo das cláusulas pétreas, que são aqueles pontos da Constituição que não podem ser reformados. E entre esses pontos estão o nosso rol de direitos fundamentais, exemplificando para o público em geral. Por exemplo, muitos entre nós adorariam ver contemplado na legislação penal a pena de morte. Ora, a Constituição subtrai essa possibilidade ao impedir que no Brasil qualquer crime que se cometa tenha-se a pena de morte, salvo em caso de guerra. Então, em situação de normalidade, sem guerra não pode haver a pena de morte. Então, a democracia, a democracia constitucional estabelece pontos que nós chamamos os direitos fundamentais, que são cláusulas pétreas, e são posições contra-majoritárias. São posições que o Constituto decidiu e subtraiu da decisão da maioria. A maioria, por mais que seja grande o seu número, por mais que milhões venham a aderir a esta ideia, não se pode alterar o texto constitucional. E a questão dos princípios constitucionais, até porque estão sempre sendo invocados, inclusive, nas decisões judiciais, como que completando aí ou suprindo, muitas vezes, o texto, por vezes, não tão explícito da norma constitucional? No Brasil, eu até tenho um livro escrito sobre o tema princípios constitucionais, foi o primeiro texto em língua portuguesa a trabalhar monograficamente o tema dos princípios constitucionais. Isso é um texto produzido em 96 e editado em 98. E depois tem um trabalho discutindo construção, democracia e princípios. Assim, os princípios constitucionais é preciso que se entenda que são normas de direito, normas jurídicas. Eles estão na Constituição como estão lá as regras. Os princípios, geralmente, eles têm, digamos, uma concepção de justiça ou de organização de um poder ou de uma ideia. Por exemplo, os princípios que consagram a república, a democracia, a federação, os princípios que consagram a ideia do pluralismo político, que consagram a ideia do respeito à diversidade. Então, esses princípios, eles se expressam por enunciados, por uma letra, por conceitos largos, que permitem ao juiz, permitem ao decisor, ao legislador, ao administrador, quando enfocá-los, ter mais no fronte da aplicação do direito, a preocupação com a justiça, enquanto as regras nos dariam mais a preocupação com a segurança do direito, um ponto fixo de decisão. E um ponto a se considerar é que a Constituição de 88, seguindo a tendência dos processos reconstituintes, iniciados no último quartel do século XX, na Europa e na América Latina, e principalmente no Brasil, a Constituição de 88, ela se ocupou muito dos princípios constitucionais, como um tipo de normas que expressaram os novos ideais políticos, sociais e econômicos daquele momento em que se encontrava o país. E outro ponto importante a se destacar quanto à democracia é que essa Constituição, ela preocupou-se muito com o princípio democrático, não só da democracia formal, do votar e ser votada. Ela em muitos, digamos, muitas esferas administrativas da organização do Estado, ela instituiu a necessidade da decisão democrática, da participação popular, desde a organização das empresas privadas, com representação de membros dos sindicatos, até na gestão da saúde pública, na gestão do planejamento urbano. Então, o princípio democrático, ele permeia a Constituição em várias situações que não só na ideia de democracia formal, votar e ser votada. É para além disso. Bom, o senhor mencionou esse aspecto da democracia que envolveu todo esse processo de construção da Constituição de 88 e justamente na sequência de um período de cerca de 20 anos de autoritarismo. O senhor acha que o fato de nós termos vivido esse período autoritário acabou influenciando de uma certa forma para que a Constituição Federal tivesse essa característica digamos assim cidadã que ela acabou tendo na sua formatação final? Por feito, as experiências passadas elas influem por demais no processo de uma nova Constituição. E o Brasil, o fato de nós termos vivido um período autoritário que significou isso, um período de privação de direitos, de cassação de direitos políticos, de negação do habeas corpus, onde a liberdade de imprensa fora extinta, onde a liberdade de criação de partidos políticos fora extinta pelo bipartidarismo. Então, um regime de ditadura é um regime de restrição de liberdades. Quando uma nova carta vem a lume, uma carta fruto de um processo de transição democrática findado em 84, com movimentos diretos aí já, quando vem a lume o processo constituinte instalado em fevereiro de 87, em todo o processo se tinha em conta o que ocorreu no Brasil, que ocorreu não só na experiência recente, mas nas ditaduras Vargas, nas ditaduras do início da República. Então, o texto constitucional, uma das características dele de ser tão analítico, tão longo, era fruto de uma descrença que se tinha na lei ordinária. No momento, na ditadura, muitas leis não tinham eficácia. Então, se tinha a ideia que vamos colocar na Constituição, por exemplo, os direitos trabalhistas, muitos deles estavam na legislação infraconstitucional, ou deveriam lá estar. Essa desconfiança no regime que se teve anteriormente, deu também esse caráter analítico, de vamos colocar na Constituição que estará mais assegurado para a realização futura. Então, de certa forma, esse tamanho do texto constitucional foi influenciado pela experiência negativa anterior, mas também o fato de que foi um processo extremamente democrático, como nunca visto no mundo ocidental e no mundo oriental e no mundo não se via um processo tão democrático como o da Constituinte de 88. A Constituição norte-americana, que é tão aplaudida, foi feita num galpão. E a nossa teve mais de 40 mil propostas de emendas advindas dos mais diversos setores da sociedade, da direita, da esquerda, da UDR, do MST. Então, foi uma Constituição modelar no seu processo e no seu produto. Muito bem, advogado Ruiz Píndola. Eu preciso chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um minuto. Música 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 Música